Jamo Beats Jamo Beats Jamo Beats Jamo Beats Yeah Ele não é valorido Eu tô boy XX Pedro Barros, you know? O Eu não fui benga, ou ele não Com a minha família de cabina Uambo, Benguela, Angola inteira Vamos jogar cá Bora Desesfalso E a maniga, eu não preciso de suporte A minha meta é olhar pro mundo E dizer que um gacho for Querem promessa e eu trouxe a promessa Que o rapaz promessa não tão a trazer Querem uma vida e eu trouxe a boa vida Que o rapaz da Angola não tão a viver Eu sou cabina, mas viver não anda no curtir do nega Eu não quero saber, juro não quero saber Juro não quero saber Desesfalso e a maniga, eu não preciso de suporte A minha meta é olhar pro mundo E dizer que um gacho for Querem promessa e eu trouxe a promessa Que o rapaz promessa não tão a trazer Querem boa vida e eu trouxe uma vida Que o rapaz da Angola não tão a viver Eu sou cabina, mas viver não anda no curtir do nega Eu não quero saber Juro não quero saber Juro não quero saber Quer brincar com quem? Se tu sais mesmo que eu não bato bem Tem uma vibe mais maluca desse game Ninguém me pega pra viver minha vida Tô fazendo rapaz o que ninguém faz Saí da turga, basei pra Alemanha Depois vim pra Angola porque eu tenho queixo Essa vida não me cansa Tem modelos com um gajo da bar Olho no pulso com nuvem no pé Olho tua nigga reza pra me ver Acaí, mas tu sabes que dois tá comigo E um gajo da Zama, Alemanha Tens de rappers no rap, sou GD Ligando com nota, tá tipo, sou Khalidi Sou with the bass, sou DJ Khalidi Tama vi mesmo com barra de todos os dias Tama dama que vive no amo Quando me vence eu me chamo de mano Tens Malek, né? Tama dama que veio da Guiné É muito shiny mesmo, um passway Rular no pulso mano é clichê Tenho uma nigga mano anda a pé Enquanto tu que falhas não tá com dizer Ou se a vida é festa pra longe ser blue No fim de semana tô em Malibu Desesfaz eu amo nigga, eu não preciso de suporte A minha meta olhar pro mundo e dizer que um gajo forte Querem promessa e eu trouxe a promessa É que os rappers promessa não tão a trazer Querem uma vida e eu trouxe a boa vida É que os rappers da Angola não tão a viver Eu sou cabida mas vivem no anda No culto e do nega não quero saber Juro não quero saber Juro não quero saber Dessefaz eu amo nigga, eu não preciso de suporte A minha meta olhar pro mundo e dizer que um gajo forte Querem promessa e eu trouxe a promessa É que os rappers promessa não tão a trazer Querem uma vida e eu trouxe uma vida É que os rappers da Angola não tão a viver Eu sou cabida mas vivem no anda No culto e do nega não quero saber Juro, não quero saber, juro, não quero saber Trouxe uma vibe no game, que nenhum rapper da Angola já fez Eu tô pausado com damas, mulatas e pretas que vêm da França Gelo, gelo, todos monigas são gelo Tenho três garras no tênis, eu não ando com niggas fragelo Sou rapper mais quente da banda, do moguete também na tua banda Olho cego no corpo, não pulso teu ouro, niggas pensa que sou langar Tô numa banda, morreram, não vem, sou boa vida, tudo fomos doentes Eu tô pausado num jato privado, mandei co-dido e já tô bem lavado Niggas não curti, sou que não é culpado, e a culpa é minha Tô a bolha em todos os dias, a toda mata miminha Sou no fio que não sabia, é só boa vida todos os dias Tô com várias dias de cabina, mas niggas vê se não complica Desce espaço e a mangueira, não preciso de suporte A minha meta, olhar pro mundo e dizer que o cachorro for Querem promessa e eu trouxe a promessa, que o rapaz promessa não tão a trazer Querem boi vida e eu trouxe uma vida, que o rapaz da Angola não tão a viver Eu sou cabinda, mas viveu, não anda no corte do nega, não quero saber Juro, 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 não quero saber Obrigado.